Algum dia, ainda não como padre, nos exorcismos com o padre Gabriel Amor, algum dia, não, hoje eu me assustei, esse aqui eu nunca imaginei de presenciar algo desse tipo. Algum dia passou por isso? Eu diria, quer dizer, logo no início, os primeiros exorcismos é um mundo que parece que não é verdade, mas é. Mas é muito bonita a experiência na prática, os filmes não ajudam, porque na prática... Eu ia perguntar se os filmes ajudam. Não ajudam, porque é uma caricatura, é uma deformação da realidade. Quando a gente vê uma caricatura, reconhece a pessoa, mas os traços da pessoa estão bem exagerados, e portanto é e não é, não é uma foto, é uma caricatura. Então os filmes, no fundo, o fundamento é verdadeiro, mas está exagerado, está deformado e está descontextualizado. Ali uma das coisas muito bonitas é a serenidade de toda a equipa. Somos muitos, era muita gente, eram uns 5, 6, o padre mais 4 ou 5. E depois, enquanto o padre reza, todo mundo reza ao terço, em silêncio, e rezava, e havia até sentido o humor. A gente brincava uns com os outros, o padre Gabriel também brincava. E portanto, por incrível que pareça, a gente saía de lá cantando e rindo. Agora, às vezes, há muitas cenas fortes, às vezes, quer dizer, ali o braço, os diálogos com o demónio, a raiva do demónio, a fúria do demónio, a vontade que o demónio tem de nos destruir, literalmente, de nos matar. Então tudo isso se toca muito, a gente vê, a gente vê isso. O ódio a Deus, a Nossa Senhora, são tudo coisas impressionantes, as coisas sagradas, em geral, não é? Pronto, então, e depois há casos mais dramáticos que a gente vê como o demónio quase que destruiu a família e a vida. Quer dizer, até fisicamente, a pessoa depois, às vezes, há quedas que o demónio causa, não é? A pessoa cai das escadas, partiu as pernas, não é? E foi operada, não sei o quê. E no outro exorcismo ela vem muito... E, portanto, são dramas, não é? Portanto, tudo isso a gente vê, e a grande questão é como é que Deus permite ao mal tanta margem de manobra, não é? Essa é que é a grande questão. Mas a resposta da fé é que Deus do mal consegue tirar bens maiores. Isso. É o que vemos ali, não é? E pronto. Mas é isso, não é? Então, foram dez anos de curso, praticamente, não é? Dez anos de curso. Então, naturalmente, o senhor já vem, já volta a Portugal, já com essa vereda de ser também um padre exorcista. Sim, então, depois o que aconteceu foi, quando terminou os três anos de contrato com a universidade, a universidade gostava, tentou renovar, tentou que eu ficasse lá, o bispo queria que eu voltasse e que eu fosse professor junto da diocese, não é? Então, eu voltei, ficou uma situação intermédia, houve um acordo entre o bispo e a universidade que eu ia dois meses a Roma por ano, e depois do resto do ano eu ficava e dava aulas num instituto de teologia em Viseu. E, então, quando houve essa mudança, eu disse ao bispo, eu pedi ao bispo que, então, se eu vou dedicar-me ao ensino cá, eu gostava de dedicar uma parte do meu tempo também a atender as pessoas nos exorcismos. E, então, ele aí, no miome, foi em 2008, quando eu voltei de Roma, eu fui ordenado padre em 2005, portanto, três anos depois, em 2008, eu fui nomeado exorcista, quando voltei para Portugal, e comecei a fazer o que o padre Gabriel fazia em Roma, eu fiz igual. E, então, eu vou fazer o que o padre Gabriel fazia em Roma, eu fiz igual. E, então, eu vou fazer o que o padre Gabriel fazia em Roma, eu fiz igual.